Desse programa, porque, então veja, é, porque a guerra continua, e cara, e eles ganham essas guerras porque eles estavam muito à frente, é, na organização, as potências absolutistas, elas começam a copiar a França, a França aprova, estratégia, bélicamente ela era superior, e mais importante, lembra que era exército dos mercenários, tal, 1797 a França aprova a Lei Jourdain de Brel, que é a lei do alistamento obrigatório, tem um grande historiador, quem quiser ler um livro sobre Napoleão, recomendo esse historiador, David Bell, ele tem um livro chamado A Primeira Guerra Total, e ele mostra como a nossa moderna ideia de militarismo deve muito à Revolução Francesa. Até a questão da profissionalização, eles estão profissionalizando o exército, é, né, de profissionalizar, no sentido de você dedicar-se exclusivamente ao treinamento militar. Como profissão, porque os oficiais do exército eram nobres, que tinham os momentos de treinamento, mas tinham os momentos de dança. Então, na academia militar de Brienne, por exemplo, tinha professor de dança, que pra gente hoje é bizarro, mas isso tem a ver com o etos nobiliárquico que está dentro da guerra. Quando, isso no século anterior, quando Richelet ia pros campos de batalha, as pessoas comentavam do perfume dele nas batalhas, porque esses nobres, quando eles iam lutar, eles levavam louças, porcelanas, muitas e muitas amantes, isso pra gente hoje seria bizarro, os militares indo pra guerra levando louça, amante, mas isso faz parte um etos guerreiro, que tem também relações com o etos medieval e tal, e a Revolução Francesa está criando uma nova ideia do que é ser guerra. Porque as guerras eram guerras entre monarcas, agora, com a noção de nacionalismo, vem a guerra entre nações. É outra coisa, né? É. E é no meio dessas guerras revolucionárias que a figura de Napoleão vem. E a gente já começa a demolir o primeiro mito de que, ah, o Napoleão ascendeu porque ele era foda. Não. Perceba que ele, primeira coisa, ele ascende dentro de um contexto que já estava em curso. A França já estava vencendo as guerras antes dele aparecer. Mas isso não, claro, não tira o mérito dele ser talentoso ali como general. Quem era ele? Primeiro ele não era francês, do território francês. Ele era Corso. Que é? A Córsega é uma região da Itália que estava sob domínio de Gênova e na época que o Napoleão estava nascendo, ela passa pra domínio francês. Ela vive uma tentativa de revolução, liderado por um cara chamado Pasquale Paoli, que não dá certo. O Paoli é preso. E o pai do Bonaparte, do Napoleão, o Carlo Bonaparte, embora ele fosse apoiador da Revolução da Córsega no momento, ele acaba se alinhando aos franceses. Dizem que até a esposa dele, Letícia Bonaparte, foi amante do dominador francês lá na Córsega. Mas por essa aliança do Carlo Bonaparte com a França, ele consegue que os filhos dele, José Bonaparte, Napoleão Bonaparte, Luciano Bonaparte, estudem na França. E aí vem a primeira coisa, vai sair um filme sobre Napoleão, tô super ansioso pra assistir, mas na propaganda do filme tá desdito assim, ele veio do nada e ele conquistou quase tudo. Aí já. Ele não veio do nada, ele é da pequena nobreza Córsega. A ascensão dele deve-se à aliança que o pai dele faz com os franceses. E ele não conquista quase tudo, ele conquista uma parte da Europa, que tá longe de ser o mundo inteiro. Acho que o que ele conquista, acho que é três. Por que que tem essa figura do Napoleão tão... Ah, então agora eu passo a bola pra você. E essa é uma das coisas mais legais, eu acho, aqui, Vilela, porque existe um conceito, eu acho que eu já posso chamar isso de um conceito, que é algo muito bem consolidado entre historiadores e historiadoras, que a gente chama de mito napoleórico. E, pô, que legal, tem a ver com 100% das coisas que a gente discutiu aqui. Então, o historiador inglês, marxista, inclusive, que é o Eric Hobsbaw, que é muito famoso e talvez os livros dele tenham ganhado uma dinâmica de venda, de acesso maior do que os outros historiadores. Hoje, a gente reconhece várias problemáticas, ainda as análises que ele faz, mas ele não deixa de ser um grande historiador por causa disso. E quando ele vai falar sobre o Napoleão, ele usa essa expressão do mito napoleônico. E aí, eu vou também citar de cabeça aqui, posso confundir as palavras, mas a essência da ideia do que o Robsbaw vai falar é essa daqui. Ele diz assim. Então, o Napoleão foi o pequeno cabo do exército francês que galgou a condição de imperador de um continente inteiro, já fazendo alusão ao fim da Revolução Francesa, ao Império Napoleônico e à consolidação militar das guerras e das conquistas territoriais. Ocupando o lugar, diz o Robsbaw, que até então eram de reis ou de pessoas que haviam nascido para ser reis, como Alexandre o Grande, fazendo alusão ao Império Macedônico, como Júlio César e assim por diante. E aí, o Robsbaw faz um negócio maravilhoso, é uma sutileza foda. Ele abre um parênteses no texto e escreve a seguinte frase. Isto não foi estritamente verdadeiro, mas é razoável o suficiente para tornar potente essa descrição. Então, assim, falar que o Napoleão veio do nada e vira imperador, a gente sabe que está errado. Mas há um momento em que eu olho para o Napoleão cabo e há um momento em que eu olho para o Napoleão imperador. E se eu omitir como que isso acontece, eu crio, talvez, o discurso mais poderoso da face da Terra. E o David Bell fala que da morte de Napoleão até a década de 1980, foram, acho que, cerca de 80 mil livros escritos sobre Napoleão. 80 mil livros. E de 80 para cá, isso pode ter dobrado e tal. Nenhum historiador nunca vai ler tudo que foi escrito sobre Napoleão. Entendi. Tá. Então, ele é dessa família. É dessa família. E aí, ele vai estudar na França, no Colégio Militar de Brienne. E é aquilo, né? As pessoas falam assim, olha, o Napoleão lia Rousseau, lia Maquiavel, que gênero, que gênero. Não! Todo mundo lia. Era comum na sua formação dessa... Porque, como eu falei para vocês, não tinha formação militar como hoje. Tanto que você pegar as ligações perigosas, é um dos textos mais famosos do século XVIII. Enfim, tem até filme e tal. E as ligações perigosas foram escritas por alguém do exército também. Então, fazia parte da formação, essa leitura filosófica, em dança. Mas era verdade que era da pequena nobreza. E ele não poderia ascender aos postos mais altos do exército. Isso é verdade. Com a Revolução Francesa, os privilégios são abolidos, e aí ele pode galgar postos. O irmão mais novo dele era muito jacobino, e ele também participa do clube dos jacobinos. E aí, o Barras era um cara que estava liderando as guerras ali em Toulon, e o Barras conhece o Napoleão. E o Napoleão também fica amigo do irmão mais novo do Robespierre, do Augustin, ou Agostinho, Robespierre. E aí ele fica conhecido. Bom, quando o Robespierre é morto, associa um Napoleão ao jacobinos. O Napoleão parece que ele ficou preso alguns dias, mas não há certeza sobre isso. Parece que ele ficou preso, mas o que a gente encontra é que ele tinha planos de vender os seus serviços para o sultão da Turquia, e de virar um mercenário na Turquia. Mas aquele Barras, que tinha participado do governo jacobino, do terror, o Barras acaba virando diretor. O Barras é um daqueles que participou e depois culpou o Robespierre de tudo. O Barras chama Napoleão e fala, Napoleão, vem pra cá. Vem chefiar a guarda de Paris, eu sei que você é bom. E aí o Napoleão... Ele era bom, ele tinha um destaque. Isso não há dúvidas. E o Napoleão mete bomba na revolta monarquista que acontece no Vendemário. O Vendemário era do calendário da Revolução Francesa. Ele passa a ser conhecido como General Vendemário. Isso faz ele ganhar prestígio. Aí o Barras tinha uma amante, que era a Josefina, e ele casa o Napoleão com essa amante. Essa amante era da... A amante dele? Dele. Ele casa com o Napoleão? O jovem, o Napoleão, que tinha 20 e poucos anos. Por quê? Pra colocar o Napoleão no seio dessa elite. A Josefina, ela era a esposa de um aristocrata da Martinica, e o marido dela tinha sido bilhotinado. E ela estava ali no meio com uma amante, ela era mais velha que Napoleão, e aí no casamento eles aumentam a idade dos dois. Aumentam a idade de Napoleão, e diminuem a idade da Josefina. E poucos dias depois do casamento, ele é enviado pra lutar na Itália. E aí na Itália, ele permite... E continua sendo amante do cara. Parece que não, mas na verdade ela, enfim, tem toda essa história, né? Ela começa a sair com vários homens lá, e ele manda várias cartas, a Josefina, a Josefina, ela dá um ghosting nele, e tudo mais. E o Napoleão se fodendo. Lá na guerra. E o Napoleão permitia que os soldados dele chamassem ele de ti, em vez de vu. E sabemos que isso em francês é chamar você de você, em vez de senhor. Ah, é? É uma informalidade. Até hoje, né? Eu lembro quando a última vez que eu estava lá em Paris, a minha amiga, acho que ela atravessou errado a rua lá, e uma menina passou de bicicleta e xingou ela. E pra xingar, falou tiii, não sei o que lá. Aí a minha amiga falou tiii, o que? Ela me chamou de tu. Não sei o que lá. Nossa, tem isso. Hoje. E duas meninas relativamente jovens. Até porque eu sempre me lembro dessa dificuldade na famosa expressão da música mundial, o vu le vu coché a ver como há, né? É meio estranho, né? Porque se eu tô te convidando pra se deitar comigo, tô te chamando de vu. Tô te cortejando gentilmente. Exatamente. Muito bonito isso. O boss missê quer... Quando o mim babou chega, não é um cortejo. Já tá num outro estágio dessa relação. Então, a gente fala em português, a portuguesa não é expressão, que ele deixava os soldados tutearem ele. E isso era uma prática do Sanculotti, pra mostrar fraternidade, somos iguais. Ele distribui salame, conhaque, vinho. Ele era alguém querido. E alguém que não tinha o menor escrúpulo em fazer autopropaganda. Ele cria um correio do exército pra falar das grandes vitórias dele. E aí, depois ele vai acabar se candidatando e eleito deputado do diretório. O irmão dele também, o Luciano Bonaparte. E aí o diretório envia ele, tem um outro aluno meu pesquisando isso, o Egito Napoleônico. O diretório manda ele pro Egito. É toda uma história bem complexa e bem interessante a do Egito Napoleônico. Porque a França tinha projetos de conquistar o Egito desde o século XVII. E o Talleyrand, que volta pra França depois dos Jacobinos, o Talleyrand ele escreve falando, ó, já que a gente tá perdendo o Haiti, vamos conquistar o norte da África. Então, dentro da França, se tem projetos à esquerda, à direita, tem projetos imperialistas também, no seio da Revolução Francesa. Então, ó, vamos conquistar o norte da África pra plantar lá e compensar o que a gente vai perder no Caribe. Então, e bom, e a França tava em guerra com a Inglaterra. Tomar o Egito era tomar uma passagem importante entre a Europa e a Ásia. Então, isso, estrategicamente, era muito interessante. Então, Napoleão capitaneia a invasão do Egito e comete várias atrocidades lá, vários massacres lá. Inclusive, massacres de populações que tinham se rendido. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem atitudes que... Eu entendo que pra um jovem, isso deixa ele, nossa, que legal. Tipo assim, aí eles escalaram as muralhas de Alexandria e tal. Mas, ao mesmo tempo, como diz lá o Walter Benjamin, o monumento de cultura é o monumento de barbárie, né? Ao mesmo tempo que ele é Napoleão, aprende islã, faz... Leia o Alcorão. Ao mesmo tempo que há, naquele momento, a descoberta da Pedra da Roseta, que permite traduzir os hieróglifos. Então, há várias coisas interessantes. Há esses massacres também. E o Napoleão volta pra França antes de terminar a guerra. O que era um crime. Um general abandonar o seu posto. Mas não foi por... Não chamaram esse? Ele vai pro oportunismo político. Depois ele deixa o general menu, enfim, deixa um outro que se converte ao islã e, no final, a França perde o Egito. O domínio francês sobre o Egito é muito breve. Então, ele volta como criminoso. Mas ninguém tinha, nesse momento, coragem de punir Napoleão. Ele já era popular? Ele já era popular. Ele tinha um exército. E quem não era popular? O diretório. Entendi. E aí, lembra que o diretório tá tentando pacificar uma série de expectativas políticas do que a França deve ser. E a gente, de novo, pode facilmente construir a narrativa de que a única parte da França que tá pacificando tudo é o exército. Quem contém a revolta monárquica? O exército. Quem ajuda a França a salvar a revolução? O exército. É óbvio que a gente sabe que esse exército, ele não é um ser inócuo, flutuando no vácuo. Que ele tem opinião, que ele tem seus posicionamentos, que ele é formado também por várias pessoas de forma plural. Mas, de novo, o discurso é possível aqui. O discurso cabe aqui. Fala um pouquinho mais pra eu mastigar a barinha. Eu tô o tempo inteiro, né, resolvendo seus problemas mastigados. Então, dentro dessa mesma narrativa, o Napoleão começa a ocupar esse espaço que o diretório não é capaz de ocupar. E eu gosto muito de falar aqui agora sobre o seguinte. A gente comentou lá atrás que a França tá, de alguma maneira, criando essa nova noção de exército. Ao mesmo tempo, e de forma quase que inevitável, eu não tô falando que isso é intencional, mas é um reflexo desse próprio processo, a partir do momento que o exército é criado pra defender uma expectativa de país, uma expectativa na nação, você também atribui ao exército algo que ele não tinha. Que é o quê? Um posicionamento político. E aí, algumas palavras que não existiam começam a existir. Militarismo. Imperialismo. Imperialismo, no começo, significava quem apoiava o Império de Napoleão. Essas palavras começam a ser inventadas. Por isso que esse é um dos pontos do meu livro, a Revolução Francesa é fundamental pra formação do nosso vocabulário político. Pra nossa maneira política de entender as coisas. E aí, no abade do CIE, lembra dele lá no começo da Revolução? Ele tava lá sempre, mas ele fala que ele ficou quietinho um tempo pra não morrer. E aí ele começa a articular pra acabar com a Constituição de Diretório e fazer uma Constituição mais centralizada pra acabar com o caos na França. Ele convida um outro militar que acaba morrendo, e o Talleyrand fala, ô CIE, convida o Napoleão. Ele convida o jovem Napoleão, tinha nem 30 anos de idade, pra ele ser o braço armado, que acabaria com o diretório e ia impor uma Constituição mais centralizada na França. Então, aí tem os fatos. Luciano Bonaparte, irmão mais novo, vai lá, cerca o diretório, prende uma porrada de gente, e o Bonaparte se impõe como o primeiro cônsul da França. Tá? Ao lado primeiro do CIE, depois o CIE vira senador, e aí o Napoleão dá aquele famoso discurso, cito aion, cidadãos, a Revolução acabou. Fini. E aí é imposta uma Constituição a menos democrática e a mais centralizada de todas desde o começo da Revolução. Então, um retrocesso. Nesse sentido, se a gente acha que centralizado é retrocesso, um retrocesso. Eles achavam que era um avanço, que teria mais pacífico e tudo mais. É isso, ele vai fazer o Banco da França nos anos seguintes, ele faz uma paz com a Inglaterra, depois as guerras voltam, mas aí entraríamos na Guerra Napoleão. Então, esse golpe é chamado de golpe do XVIII Brumário, que é o dia no calendário da Revolução Francesa. Brumário é o meio das brumas, né? Da Neblina. Em 1799. Então, em 1799, quando Napoleão se torna cônsul, na cronologia tradicional, a gente fala que é o fim da Revolução Francesa. Nas próprias palavras do Napoleão também, né? Nas próprias... É claro, tem um historiador chamado François Firet, que ele fala que a Revolução Francesa só acaba em 1871, com a Comuna de Paris. E tem um argumento, porque na Comuna de Paris... Que é, inclusive, com o final do outro Napoleão, né? Com a morte do outro Napoleão, que é o Napoleão III. Com a morte não, né? Com a prisão. Com a Comuna de Paris, você tem a ideia de que a Revolução agora é socialismo. É um ideal revolucionário diferente do francês. Então, até 1871, quando se pensa em Revolução, o modelo é a francesa. Depois você tem a Comuna de Paris e a Revolução Russa em 1917. Aí muda o epicentro revolucionário da França pra Rússia. E a noção de Revolução aí está associada aos bolcheviques. Bolcheviques, por sua vez, que vão se reivindicar como os novos jacobinos. O Lenin, parece que ele manda construir uma estátua de Robespierre. O Lenin tem vários textos interessantes sobre Robespierre, sobre o terror, que ele usava o pouco ali como modelo de organização. Enfim, mas aí seria uma outra história. Entendi. Já saiu. Então, em resumo, quem quiser no meu livro da Editora Contexto, Revolução Francesa, tem outras informações, algumas coisas que a gente passou meio rápido aqui ou que a gente pulou pra... Mas o Napoleão, o que se sabe dele em relação à imagem que a gente tem, que é um cara com a mão dentro do paletó, baixo, e que todo mundo querendo saber a cor do cavalo branco dele. E que parece que, pros padrões da época, nem era tão baixo assim, né? Tem também esse lance. Quanto ele deveria medir? 1,75? Não, em torno de 1,60 e coisa assim, que pros padrões da época não era tão baixo. E o lance, ele tinha algum problema estomacal? O que que é? Essa é uma das teorias, né? De que a coisa, a mãozinha dele na pintura... Ou ele tinha uma piroca tão grande que ele ficava acariciando a glândia aqui em cima. Não se sabe? Não sei isso, né? Mas enfim... Ficou icônico, né? Porque encontrar... A tese, essa teoria... Não era uma coisa das pessoas aquecerem a mão, por exemplo, assim. Não era comum... Uma das fontes dessa teoria é que encontraram no corpo dele depois algumas substâncias que eram usadas pra tratar problemas de comacais. E daí essa associação... Enfim, aí como eu falei, são muitas teorias e... Enfim, aí o Império Napoleônico seria outro programa, outra discussão. Tudo bem, mas o Império... Dá uma colocada no mapa, por favor, Leni, do Império Napoleônico. E ele tem as virtudes de conquistar muita coisa mesmo. Então, Vilar, mas aí tem um outro problema que é a gente não só mudou o conceito de exército, mas também o de guerra, mas a gente também vai mudar o conceito de conquista. Por quê? Quando a gente fala, sei lá, no Império Romano, a ideia é que Roma conquista um novo território e a gente passa a chamar esse novo território de Roma. Exato. Então conquista um novo território e chama de Roma. Se a gente abrir o mapa... Quer ver, ó? É esse mapa, talvez, ou não? É, é um dos... Mas é quando tá no apogeu, né? É, esse é o apogeu. Esse é o apogeu? É. É. Mas, por exemplo, ninguém chamou a Espanha de França. Mas quem tá governando a Espanha, possivelmente, no momento desse mapa, é o José Bonaparte. E por quê? O irmão dele. Aquele irmão que a gente falou. Porque agora a gente pensa, não tá mais preocupado em fazer a França ficar territorialmente maior. A gente tá preocupado em fazer a França ficar... Influente. Isso, perfeito. Comercialmente, politicamente. Então, assim, eu chego e domino um local e faço um acordo com a monarquia local, ou... Ou trocar o nome da... Caso meu irmão com alguém, ou arrumo um casamento aqui, eu não preciso chamar aquilo de França. Eu já tenho um domínio político, econômico... E quem quiser... E aí tem até a influência no Brasil, que a família vem... Isso. E foge pra cá. E quem quiser, já que a gente não vai hoje tratar do Napoleão mesmo, do Império e tal, leia um livro do Adam Zamoysky sobre o Congresso de Viena, que ele mostra como todo mundo, quase, em algum momento foi aliado de Napoleão. É mesmo? A Prússia, o Reino da Itália, porque a história dessas conquistas, dessa expansão, ela é uma história muito complexa. A Rússia tem momentos de aliança com a França. Mas eles nunca chegaram na Grã-Bretanha. É, não conseguiram no final... Eu li num livro que havia um plano que parece que o Bonaparte apresentou pro Paine de invadir a Inglaterra por balões. Mas que esse plano nunca foi levado a cabo. Eu brinco que é assim, o Napoleão vai formar o que possivelmente deve ter sido nesse contexto, o exército terrestre mais forte e mais poderoso do mundo. O problema é que não é o exército de Cristo, né? Então não dá pra caminhar sobre as águas e chegar ali na Inglaterra. Ou fazer o ataque a balões. É, e a Inglaterra tinha a Marinha Poderosa, toda a história do Almirante Nelson, né? Mas qual que era o plano dele? Você sabe? Em que sentido? Ele queria até onde? O que que ele queria? Então, aí não é isso, né? Não é questão territorial. Aí é pensar a lógica do século XIX de caráter imperialista. Aí talvez é muito mais uma questão econômica. Por exemplo, mas tem Espanha. Por que Espanha? Por que Portugal? Mas tem uma questão que o David Bell fala. Que é o primeiro ponto que eu acho que muita gente vai se surpreender. Mas leia lá no livro do David Bell A Primeira Guerra Total, quem não acredita em mim. David Bell diz que morreram mais franceses nas guerras da Revolução Francesa de 1792 a 99 do que nas guerras napoleônicas. Ah, é? E aí vem o argumento que é a resposta da sua pergunta. A guerra começa em 1792, a gente viu. E a guerra não termina. Tem momentos de paz. Napoleão faz ali a paz de Amiens. Mas a guerra continua. As guerras napoleônicas são a continuação das guerras da Revolução Francesa. E aí o David Bell diz, e esse é o argumento que é a resposta da sua pergunta, que a França estava numa lógica de guerra que não dava mais pra parar. E parte da Europa continua descontente com o que aconteceu com o antigo regime na França. Porque apesar, e aí de novo, apesar do Napoleão e essa constituição que vai ser feita depois ainda, já no consulado napoleônico e assim por diante, não ser tão democrática quanto foi a dos jacobinos de 1794, ainda não é o antigo regime. Então assim, ainda existe um esforço muito significativo por parte do restante da Europa de restaurar esse antigo regime, que é inclusive o que eles vão fazer quando eles derrubarem o Napoleão. Ou pelo menos o que eles vão tentar fazer quando eles derrubarem o Napoleão no Congresso de Viena, entre 1814 e 1815. A gente viu aqui que a constituição de 1795 do diretório, ela é uma constituição que seria, do ponto de vista da democracia, um retrocesso em relação à constituição jacobina, mas ela abolia a escravidão. Aqui no Brasil, a constituição de 1795 era vista como a constituição revolucionária, que movimentos republicanos no Brasil reivindicavam, a do diretório, que lá às vezes a gente se vê como retrocesso. Na conjuração baiana, uma das reivindicações é usar a constituição francesa de 95. Porque no contexto brasileiro era república, era igualdade, era liberdade. E aí só respondendo rápido, a Lívia, elas falam por que a Espanha, por que Portugal, não é exatamente um porquê, né? Mas sem conseguir vencer militarmente a Inglaterra, o Napoleão tenta impor contra os ingleses um bloqueio comercial, que é o que a gente chama de decreto de Berlim, né? Entendi. O chamado bloqueio continental. E aí ele impõe aos demais países a qual ele consegue se fazer hegemônico por causa do exército terrestre dele, essa obrigatoriedade de você romper, e aqui eu tô simplificando bastante, mas de você romper essas relações econômicas com a Inglaterra. A Inglaterra sofre com isso ou não chega a sofrer? Não vai dar tempo. Ah, tá. Porque, primeiro, boa parte da Europa dependia de comprar e vender coisas da Inglaterra, porque a Inglaterra passou pela Revolução Industrial no final do 18 meio que sozinha. Ah, é? E essa França, em vias de se transformar num país mais industrializado, em vias de ter um desenvolvimento próprio, não vai conseguir substituir economicamente a Inglaterra. Então vai ter uma hora que a Espanha tem um problema muito específico que tem a ver, aí eu precisaria voltar muito atrás, vai ter a ver com desde a independência dos Estados Unidos, que ela também apoiou, a Inglaterra fica meio ressentida, ataca as colônias espanholas, impede a Espanha de chegar nas suas colônias, a Espanha fica meio sem tentar fazer e depende da Inglaterra. A Espanha vira pro Napoleão e fala eu não consigo cortar as relações. Napoleão invade a Espanha uma vez, fala parou. A Espanha não para, Napoleão invade de novo e coloca o irmão dele governando a Espanha. Então é uma resposta à ruptura do acordo. Olha o que legal que eu vou te falar agora, que tem a ver com o que a gente falou. Os espanhóis não podiam vencer o exército napoleônico batendo frente a frente. ataques noturnos, ataques surpresa. Então em vez de uma grande guerra, fazer uma pequena guerra em espanhol, uma guerrilha. Aí surge a palavra. E olha que outra coisa legal. A hora que o Napoleão colocar o irmão dele pra governar a Espanha, a Espanha, sem que isso tenha sido uma escolha da Espanha, vive uma revolução interna. Porque o Napoleão manda o irmão dele e uma constituição. Ou seja, de repente a Espanha vira uma monarquia constitucional. Quando o Congresso de Viena tentar restaurar o antigo regime na Espanha, não aceita. Uma parte da Espanha fala nem a pau, eu tava gostando da constituição. É a constituição de Cádiz que eles fazem e que é, em Cádiz, a primeira vez, voltando ao que você falou lá no comecinho, que se usa a palavra liberalismo. Então, pessoal, não existia a palavra liberalismo no século XVII. Eu vejo o pessoal na internet, ah, o John Locke era um liberal. O Adam Smith. O Adam Smith era um liberal. Se falasse isso pra eles, eles iam achar esquisito. Liberal, naquela época, significava generoso. Eles iam gostar, eu sou generoso mesmo. A noção de liberalismo, ela emerge no século XIX, eu tenho um texto sobre isso lá no próprio Café História, o que é liberalismo, em grande medida em resposta a essas transformações revolucionárias. Então, eles começam a falar Los Liberales, que eles começam a se chamar ali. E só pra finalizar, Napoleão, ele perde por quê? Bom, uma hora a Rússia rompe o bloqueio. Então, a Espanha rompe o bloqueio e ele invade a Espanha. Portugal depende profundamente. Não é uma batalha que... São várias coisas. São várias coisas, né? Fica difícil sustentar exércitos... Porque falam daquele avanço e que... Na Rússia. Na Rússia, e o inverno... É muito importante, mas você tem a resistência da guerrilha espanhola, você tem a resistência da guerrilha, aí já aplicando o termo espanhol pra Itália, mas porque eram métodos parecidos, na Itália. Ali em Nápoles, né? Onde ele vai tirar os bourbons dali, etc. E mesmo quando acontece a transferência da família real portuguesa pro Brasil, o Napoleão domina o norte de Portugal, mas não Portugal como um todo. Há uma série de portuguesas. É, isso é legal, né? Esse mapa aí, a gente tem que tomar esse cuidado, porque parece que tá tudo dominado. E não é assim. E não é bem assim. Ele pode estar na direção, ele pode ter assumido ali o lugar do poder na coroa, mas isso não significa que ele tem controle sobre o território inteiro. Entendi. Que não sejam... Não existam focos de resistência, as guerrilhas e assim. E perceba que isso não é o mundo inteiro, ao contrário do que diz lá o filme. Exato. Que eu tô ansioso pra ver também. O mundo inteiro, nossa! É, mas assim, não é o mundo inteiro. Isso aí, sei lá, 2% do mundo. Deixa eu aproveitar e falar uma última aqui, então. Que é o lance da Rússia, né? É? Essa coisa do inverno é um uso político. Por que que essa coisa do inverno é um uso político? De quem? Da historiografia. Ah, tá. E da historiografia da Guerra Fria. Para não dar valor pro exército. Exatamente. Porque a gente tá pensando já numa União Soviética. E aí, como assim... Porra, eu não posso falar que os soviéticos vencem os nazistas, mas eu também não posso falar que os russos vencem Napoleão. Então, quem vence Napoleão e quem vence os nazistas? É o inverno. Claro. Se tivesse o clima-tempo, porra, estaria tudo fazendo o inverno. As caras olham do clima-tempo. Vamos não, velho. Caralho! E sem falar, cara, que Paris, não sei se vocês estão ligados, tá na mesma altura ali de Belém do Pará. Paris nunca viu inverno. Berlim, nossa senhora. Foi uma surpresa a hora que começou a nevar. Nossa, é frio aqui? É, pode crer, né? Pode crer. É óbvio que eu tô exagerando. Exagerando, tá? Internet, pelo amor de Deus. É brincadeira aqui. Existe uma aplicação da condição climática, mas, por exemplo, essa coisa da condição climática é também efeito de uma postura de um general russo aqui nesse momento, que vai fazer aquilo que a gente chama de estratégia da terra arrasada. O exército napoleônico, pra andar rápido, ele era muito numeroso, e ele andava rápido, então ele andava leve, carregando pouca coisa. E aí, o que faz o general que saca isso? Pô, o Napoleão fazia o quê? Chegava, bom, muito rapidamente com um exército muito mais numeroso que todo o resto da Europa, lembra que a gente discutiu isso, dominava. E vivia das coisas do local dominava. E aí, ele não precisa dar nada. Os recursos, né? Exatamente. Recursos e parte pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Quando o general russo saca isso, ele, sei lá, projeta qual vai ser o caminho do Napoleão dentro da Rússia e começa a queimar as terras pela qual o Napoleão vai passar. Então, ele evacua cidades, mata animais, derruba ponte. Exatamente. E o exército napoleônico vai entrando numa Rússia que é gigantesca, territorialmente falando, e que tem condições climáticas extremamente tenebrosas, mas que agravam a situação de um exército que não tem onde dormir, que não tem o que comer, que vai ficando debilitado. Então, assim, de novo, entre um exército e eu esquecer propositalmente um general maluco que tá queimando as próprias terras, me parece um pouco problemático. Um salto muito grande. Exato.